Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança com alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez. Oportunidade, nossa vida brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança com alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez. Oportunidade da sorrir e brilha a nossa estrela. E aproveitando toda a energia...